Item de número 12, processo número 48500-005581-201394, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 414 de 2010, em relação à aprovação de projetos particulares e estabelecimento de cronogramas de obras, bem como regulamentação da disposição prevista no parágrafo único do artigo 21 da resolução normativa 581 de 2013. Relatou o diretor José Jurosa. A portaria 2453 de 11 e 12 de 2012 aprovou a agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2013-2014, incluindo, no item 60, a atividade de aprimorar a resolução 414 de 2010, em relação à aprovação de projetos particulares e estabelecimento de cronograma de obras. Em 11 de 10 de 2013, a diretoria aprovou a resolução normativa 581, estabelecendo os procedimentos e as condições para a prestação de atividades acessórias pelas distribuidoras de energia elétrica. Em 9 de 12 de 2013 e 7 de 3 de 2014, foi realizada a consulta pública nº 15 de 2013, com o objetivo de colher subsídio para a regulamentação da matéria. Em 26 de junho de 2014, a SRC, por meio de nota técnica nº 27, fez a análise das 498 contribuições recebidas durante a consulta pública, que foram relacionadas e analisadas de forma individual, bem como encaminhou a proposta de instalação de audiência pública. Em sorteio realizado em 27 de junho, fui designado relator do processo. E, nesse processo, apresenta-se a minuta de resolução com proposta a ser submetida ao relatório. Procuradoria. Trata-se a abertura de audiência pública para aprimorar a resolução normativa 414. Matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.27. O procuradoria examinou a minuta de resolução normativa e entendeu que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Eu esqueci de falar, tem uma apresentação da área técnica, de novo, que ficou invertido do mesmo jeito, desculpa. Bom dia a todos, né? Estou jurosa. Então, essa é a proposta de aprimoramento da resolução 414. Basicamente, são 4 itens, né? Então, o cronograma de obras, análise de projetos, né? Tem uma parte pequena que é sobre cadastro de consumidores e outras contribuições que foram encaminhadas, né? Durante o processo da consulta pública. Essas outras contribuições, basicamente, foram ajustes de redação, né? Para maior clareza, né? Então, estão todas relacionadas na minuta e eu não vou incluir aqui na apresentação, tá? Então, basicamente, ajustes de redação para maior compreensão do texto normativo. Em relação ao cronograma de obras, né? Hoje, atualmente, a resolução 414 estabelece que a distribuidora tem um prazo máximo de 45 dias para início das obras para atendimento das solicitações de fornecimento. A resolução não estabelece prazo para conclusão de obra, de nenhum tipo de obra. Esse prazo é definido unilateralmente pelas distribuidoras. Então, se percebeu, né? Nesse acompanhamento, que obras simples, obras pequenas, né? Eram postergadas em demasia pelas distribuidoras. Obras pequenas levando até seis meses para serem concluídas, né? Então, essa discussão já vem há algum tempo na agência, né? Então, a ideia é, na consulta pública, se começou a discutir uma proposta para que a NEL delimitasse prazos de conclusão de obra, né? E aí, claro que é um tema complexo, né? Então, na consulta pública, na discussão, na análise das contribuições, se entendeu que seria possível, pra obras simples, obras pequenas, se estabelecer um prazo máximo de conclusão. Ao invés de definição de um prazo de início, um prazo máximo de conclusão. Claro que obras grandes, obras complexas, né? Dependem, de fato, de uma análise caso a caso da distribuidora, né? Então, qual que é a proposta para a audiência? É eliminar o prazo de início. Então, a ideia é que, para o consumidor, não importa quando começa a obra, mas quando, de fato, essa obra é concluída. Então, na proposta para a audiência, a ideia é incluir dois prazos de conclusão. Então, o primeiro prazo de conclusão de 60 dias é quando for exclusivamente obras na rede de distribuição aérea de tensão secundária. Então, às vezes, um vão de rede, dois vãos de rede, né? Então, são obras menores, né? Como o prazo hoje é 45 dias para início, então, acredita-se que esse prazo de 60 dias está bem adequado à realidade dessas obras. E também um prazo de 90 dias para obras que envolvam extensão de rede de distribuição aérea de tensão primária, né? Redes de até 5 quilômetros. Então, também se fez análise das contribuições, razoabilidade desse prazo que está sendo proposto. Além disso, as demais obras continuariam seguindo o cronograma da distribuidora. Também na proposta, se houver participação financeira do consumidor e essa participação financeira for parcelada, isso não vai implicar em aumento do prazo de conclusão, ou seja, uma prerrogativa da distribuidora fazer o parcelamento. No parágrafo 3º, a proposta é permitir que o interessado possa saber a qualquer momento qual que é o estado dessa obra, da execução dessa obra. Então, é uma reclamação dos consumidores, né? De, às vezes, ligar na distribuidora e não ter essa informação de forma concreta, né? E o parágrafo 4º é introduzindo o conceito que se houver atraso na execução dessa obra, né? Isso é, e seja um crédito ao consumidor. Então, isso já existe hoje na resolução 414, mas só para o início da obra. Então, para o prazo de conclusão, não tem essa previsão. Então, se ocorrer um atraso, o consumidor passa a ter direito a um crédito na sua fatura, na primeira fatura subsequente. O outro eixo dessa proposta se relaciona aos projetos particulares, né? Ou particulares ou elaborados pela distribuidora. Então, atualmente, a resolução 414 já tem uma regulamentação mínima sobre isso. Basicamente, é só estabelecendo um prazo de 30 dias para análise do projeto. Então, que projetos são esses? Projetos do padrão de entrada da unidade consumidora, uma extensão de rede dentro da unidade consumidora. Então, hoje, praticamente, é só o prazo de 30 dias para análise e 10 dias para reanálise. Então, a ideia é incluir mais algumas condições, né? Então, a proposta que está indo para a audiência pública é de permanecer com esses prazos de 30 dias para análise e 10 dias para reanálise. Parágrafo 2º, uma vedação à cobrança da análise e reanálise de projeto. Deixar isso bem claro, né? Que a distribuidora não pode cobrar por esse serviço. Parágrafo 3º, também instituir o conceito de prazo de validade do projeto. Ou seja, na medida que a distribuidora analisa um projeto, é tornar claro qual é esse prazo para que o interessado possa executar essa obra. Parágrafo 4º, introduzir o conceito de protocolo. Então, existe uma reclamação que muitas vezes esses projetos demoram muito para ser analisados. Então, a ideia é que haja um protocolo, conceito de fila, de acordo com o tipo e complexidade do projeto. O parágrafo 5º, também um pedido dos consumidores, né? De que seja provida uma estrutura mínima de atendimento para sanar dúvidas desses projetistas que entram com esses projetos nas distribuidoras. E o parágrafo 6º, também introduzir e reafirmar essa obrigatoriedade de divulgação na página da eletrônica da distribuidora, né? De todas as normas e padrões que isso seja bem acessível, né? Para os interessados. Além disso, né? E mais relacionado à resolução 581 de atividades acessórias, né? Então, além dos quesitos que eu já mencionei de prazo e procedimento, né? Então, tem um parágrafo específico que adiciona mais algumas condições quando a distribuidora presta o serviço de elaboração de projeto, né? Então, que condições são essas, né? Então, vedar a adoção de práticas ou condutas que limitem a livre concorrência, vedar a exigência de exclusividade na elaboração de projetos, o particular pode contratar uma outra empresa, pode contratar um terceiro. Se a distribuidora, ela apresentar uma proposta de preço, né? Para a elaboração de projeto, que ela conste dessa proposta, que não é exclusivo, né? E que o interessado tem liberdade em contratar esses serviços. E, finalmente, que aquele profissional da distribuidora, que elabora um projeto, né? Para um particular, né? Que ele tenha as mesmas atribuições, qualidades, né? Que um projetista particular, ou seja, registro no CREA e a RT, né? Que existe uma reclamação do setor, né? Que o projetista da distribuidora não é qualificado, mas que ela exige do terceiro que ele seja qualificado. Então, nesse sentido, é essa a exigência, né? O outro item que faz parte dessa proposta de audiência, que está na agenda regulatória, é sobre o cadastro de informações. Então, a 414 tem o artigo 145, que dispõe quais as informações que a distribuidora tem que manter armazenadas para efeito de fiscalização. Essas informações têm que ficar por cinco anos na concessionária, né? Então, se a fiscalização for lá, tem que ter acesso fácil a essas informações. Então, a superintendência de fiscalização encaminhou à SRC um pedido, né? De um complemento nesse artigo. Então, o que é esse complemento? É que nessas informações que ficam guardadas na distribuidora, né? Que sejam incluídos os números dos equipamentos de medição, ou seja, o equipamento que está na unidade consumidora, que esse número fique armazenado, é que também sejam incluídas, né? As coordenadas geográficas da localização da unidade consumidora, e que em tempo real, para o fiscal que está lá na distribuidora, né? Que haja informação dos últimos 36 ciclos de faturamento. Hoje, a resolução só exige os últimos 13 ciclos de faturamento. Tá ok? Então, são essas propostas para audiência pública. Obrigado. Eu acho que com essa apresentação, eu vou deixar o meu voto, vai ficar bem mais resumido, e eu vou entrar em poucos detalhes, tá? Então, a consulta pública número 15 teve como principal objetivo a divulgação para a sociedade com vias de obtenção de opiniões e o recebimento de contribuições para o aprimoramento da resolução 414, em relação à análise e aprovação de projetos particulares e estabelecimento de cronograma de obras. Esses são os pontos principais. Desta forma, foi efetivada a compilação das contribuições e recebida e elaborada a minuta de resolução normativa de alteração da resolução 414, cuja publicidade se faz por meio da nota técnico 27, que opina pela necessidade de realização de audiência pública para discussão com as sociedades de aprimoramento proposta. E os seguintes aspectos, que foram objeto da consulta pública, número 15, e que foram consideradas na minuta de resolução proposta para discussão da audiência pública. O cronograma de obras, o artigo 34, a análise de projeto 37, o atendimento inicial e o cadastro de consumidores. Eu entendo que o foco principal aqui de discussão que eu acho que nós vamos ter vai ser principalmente a análise dos projetos, a análise de aprovação de projetos. Consideramos também que o percentual de captura das receitas para modicidade tarifárias quando os projetos forem elaborados pelas distribuidoras coloca-se como uma desvantagem concorrencial e um limite de eficiência para ser transposto pelas distribuidoras. para tornar o preço de seu serviço mais atrativo ao consumidor, já que os demais prestadores recebidos não se ressentem dessa captura. Assim, considerando as demais contribuições recebidas, optou-se por criar um novo artigo tratando dos procedimentos da distribuidora para análise dos projetos, mantendo-se os prazos atualmente dispostos no artigo 3º e 4º do parágrafo 3º do artigo 37 da 414. De forma complementar, estão sendo propostos medidos para disciplinar procedimentos, sendo que parte delas foi extraída do termo de compromisso de cessação firmado no âmbito do processo citado do Cade. E, na prática, na minuta proposta, foi incluído o artigo 35A da resolução 414, tratando exclusivamente sobre aprovação prévia de projeto pelas distribuidoras. Ainda se propõe que os incisos 3 e 4 do parágrafo 3º do artigo 37 da 414 dispõem sobre prazo de decomissionamento de obras realizado pelo interessado, ressaltando que esses prazos não estão atualmente regulamentados pela ANEL. E com o objetivo de se otimizar o processo de audiência pública a ser realizado, optou-se por incluir na proposta de aprimoramento diversos aspectos relacionados ao atendimento inicial, também detalhados na minuta apresentada. Assunto integrante do item 60 da agenda regulatória indicativo da ANEL para o BN de 2013-2014. Foram contempladas as contribuições apresentadas pela SFR referentes ao aprovação do cadastro de informações dos consumidores do artigo 145. Do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública no período de 18 de setembro a 17 de dezembro de 2014, com audiência presencial a ser realizada em Brasília na série da ANEL no dia 4 de dezembro de 2014. Com o propósito de submeter à sociedade minuto de resolução que aprimora a resolução 414 em relação à análise e aprovação de projetos particulares, o estabelecimento de cronograma de óbvios, além da regulamentar as disposições previstas no parágrafo único do artigo 21 da resolução normativa 581. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela abertura de audiência pública no período de 18 de setembro de 2014 e a 17 de dezembro de 2014, com audiência presencial a se realizar em Brasília, na série da ANEL, no dia 4 de dezembro de 2014, com o propósito de submeter à sociedade minuto de resolução que aprimora a resolução normativa número 414-2010, em relação à análise e aprovação de projetos particulares, o estabelecimento de cronograma de obras, além de regulamentar a disposição prevista no parágrafo único do artigo 21 da resolução normativa 581-2013. Próximo item.